E Bitcoin fazendo padrão muito bonito nessa região dos 90 mil dólares, um triângulo aqui de continuação, vamos dar uma olhada para onde o Bitcoin pode ir, porque pessoal, a gente já está no limite aqui de novembro, CPR mensal na região do R3, então tem que tomar cuidado, estamos agora aqui também em extrema ganância aí também, pessoal, tá? Vamos passar aqui os pontos importantes do Bitcoin, falar um pouquinho também sobre as altcoins, porque o pessoal está ansioso, vai ser que as altcoins vão ou não vão, vou repassar aqui e responder inclusive uma pergunta que foi feita aqui no canal sobre o Roger Prado aqui, perguntou sobre o Ethereum, sobre a Solana, alguns pontos importantes que eu posso contar para vocês. Então vamos lá, não esqueça, antes de mais nada, se você puder ir embaixo do vídeo aí, apertar esse botãozinho do like, que é muito importante, e não deixe também de me acompanhar lá no Instagram, pessoal, tá? Eu estou aqui agora no evento do Anarcópolis, que acabou hoje, na verdade ontem, né? Então hoje estou voltando já para o trabalho aí, na verdade amanhã vou voltar ao normal, espero, hoje vou pegar a estrada ainda, tá bom? Então peço desculpas para vocês por ontem não ter conseguido fazer, também o Bitcoin não fez nada muito diferente do que eu pudesse comentar, né? Mas agora sim a gente tem um padrão de continuação, ah, não deixe de me acompanhar lá no Instagram, tá bom? Porque lá eu postei inclusive coisas interessantes para o Anarcópolis e estou respondendo perguntas, algumas perguntas ficaram pendentes para que eu respondi ainda e vou abrir mais uma caixinha de perguntas, de repente lá na estrada eu respondo para vocês aí, tá bom? Beleza, então vamos lá, pessoal, vamos ver o que está acontecendo com o Bitcoin aqui, não deixe também de comentar depois no vídeo que você está achando aí das análises, que você espera do Bitcoin porque eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês estão fazendo nesse momento, vocês estão comprados ainda, esperando mais alta, né? Eu estou cauteloso aqui, pessoal, fechei meu long 100% porque é perigoso e spot praticamente aí 50% da posição que eu tinha aberto lá na região, um pouco mais talvez, né? Dos 53, eu já realizei, tá? E estou de olho para comprar mais abaixo, já comentei para vocês na última análise sobre isso também, vou deixar o link aqui em cima para quem não assistiu, mas esse padrão aqui está bonito no Bitcoin, a gente não perdeu os 87, né, pessoal? Comentei na última análise que seria perigoso o Bitcoin perder os 87, não aconteceu, a gente segurou muito bem nessa região aqui e está agora fazendo padrão, um triângulo aqui de continuação e lembre-se que o mercado, ele sempre funciona muito bem com canais, tá? Quando você vê um triângulo assim, ou um triângulo ascendente, no caso aqui, um descendente, você sempre pode desenhar um canalzinho aqui, por exemplo, no Bitcoin tem esse canal aqui que você pode desenhar, que dá uma projeçãozinha de onde a gente pode buscar aqui um possível, um possível zona para testar de novo, poderia ser a região dos 96, 97 mil dólares, tá? Que é inclusive uma região que a gente tem sim liquidez aqui para buscar no Bitcoin, tá? Então, especialmente a região aqui dos 94 de novo, 95, a gente pode buscar no Bitcoin. Temos certa resistência também nessa região aqui, pessoal, tem umas rodas entrando nessa zona, então é bom ficar de olho aqui, mas está me parecendo que o Bitcoin vai dar uma estouradinha mais para cima aqui, tá? Só que tem que ficar cauteloso, galera, porque a gente já está no limite aqui do CPR mensal, é muito difícil o Bitcoin ficar muito longe do CPR mensal aí, tá? Esse aqui é como se fosse o limite máximo, né, de cada mês aí, tá? E aqui são os limites mínimos, né, esses aqui são as regiões de limites mínimos para cada mês também. E aqui são realmente os suportes, melhores suportes para você ficar de olho para fazer entradas, tá? Só que agora a gente está no dia 19 de novembro, né, e falta ainda 11 dias aí para a gente fechar o mês de novembro e vai ter novo, de novo, o CPR mensal, tá? Mas sempre acompanhe isso aqui porque isso aqui são os alvos para você buscar os trades nas operações de vocês, né? Então, realmente, vai ajudar muito você poder ver o ponto de realizar, enfim, né, inclusive entrar nas operações, tá bom? Então, a gente está bem esticado aqui no Bitcoin, esse é um ponto que é importante. Outro ponto que eu quero comentar para vocês também, que o pessoal também aqui no Arcoplas comentando, ah, o Bitcoin agora é, a gente rompemos as máximas e tal. Pessoal, lembre-se que a gente está ainda em relação à inflação, ajustado para a inflação, o Bitcoin ainda está rompendo, querendo romper a máxima agora, tá? Então, se vocês pegarem o gráfico mensal do Bitcoin, tá? A gente, eu não sei, não vi o cálculo ainda do preço ajustado para a inflação, mas é mais ou menos uns 10 meses atrás ali, ou até mais tempo, estava nos 76 mil dólares, tá? Então, o Bitcoin está agora tentando romper essas máximas aí, ajustadas pela inflação, tá? Esse é um ponto importante. E também lembre-se que a gente está com divergência aqui no mensal, no semanal, tá, pessoal? Isso aqui é perigoso também, tá bom? Então, não dá para querer ficar comprando aqui, esperando agora, vamos lá para os 200 mil dólares, tá bom? Não é uma estratégia interessante. Se você quiser comprar Bitcoin, estou apostando nessa alta aqui, espera uma correção, níveis de Fibonacci, pode ser inclusive uma correção aqui, olhando tempos gráficos maiores, você pode puxar dessa subida toda que a gente fez aqui, tá? Você pode ir puxando, ajustando Fibonacci. Na minha opinião, é região entre os 78 e 32 mil dólares, seria já interessante, tá bom? Então, tome cuidado aí, porque é importante não entrar no fomo do Bitcoin. Eu acho que vai surgir muita coisa na mídia, vai surgir muita coisa por tudo que é lugar. E eu tenho medo, eu tenho receio que a galera que entra no mercado, nesse momento, acaba perdendo dinheiro. Especialmente por não entender os fundamentos do Bitcoin. Eu vim aqui, por exemplo, na Anacópolis, que, aliás, é um evento que vocês têm que participar no próximo ano. Eu, assim, achei incrível o evento, porque solidificou os fundamentos do Bitcoin. Você vai entender o Bitcoin se você vir para esse evento que eu participei aqui em Florianópolis, tá? Realmente me ajudou muito, porque você tira um pouco da questão de analisar o preço gráfico, etc., como a gente está fazendo aqui no dia a dia, mas começa a ter mais aplicação do Bitcoin no mundo, né? E a importância dele para a gente buscar uma sociedade mais livre. Isso que é impressionante e solidificou esses fundamentos. Tudo que eu acreditava, o pessoal me contando, porque uma coisa é você ver na internet, você escutar, você ler, etc. Uma coisa é outras pessoas falando a mesma coisa e ver que você não está maluco, tá? Então, isso para mim foi muito legal aqui. Participe no ano que vem aí. Todo o maior apoio para esse projeto, que com certeza pode ajudar, inclusive, a mudar o Brasil aí, tá? A mentalidade do pessoal tem que mudar, porque a gente está muito ferrado, né, pessoal? Você sabe muito bem. Então, o Bitcoin rompendo aqui as máximas sim, e o resultado da população a gente não rompeu. Então, cuidem aí com essas divergências aqui, pessoal. Isso aqui está perigoso, tá? No semanal também aqui a gente não está muito bonito, rompemos os topos aqui, olha só. Então, olha só, isso aqui para mim, ele é perigoso, tá? De novo, a gente tem que fazer aqui um rompimento com RSI mostrando força, né? O indicador de força aqui está fraco, tá bom? Então, assim, não estou encorajando você a shortar o Bitcoin e vender tudo, não é isso, tá, pessoal? Lembre-se que eu nunca vendo tudo, eu nunca compro tudo também, né? Minha banca, eu sempre vou ajustando. Tem a banca de trade e a longo prazo, para mim, a Bitcoin, que é a melhor ativa do mundo, pessoal. O Bitcoin, ele ainda está barato olhando o longo prazo, tá bom? Mas, no momento aqui, nessa região, eu acho que é bem arriscado, tá? Especialmente pelos indicadores aqui de medo e ganância, que estão aqui agora, extrema ganância, não é o momento que você compra Bitcoin, tá bom? É, então assim, eu acredito que se você tiver paciência aqui, quiser esperar o Bitcoin, vamos ver o que ele faz nessa correção aqui, tá, pessoal? Há um momento ele vai fazer uma correção aqui, eu acredito que o cenário mais provável é a gente dar uma estouradinha para cima mais, tá? É uma, talvez 97 ali por aí. Há, daí, se ele fizer uma correção aqui, nessa região, eu acredito que é a região próxima aí dos, há, próxima dos 78, 82, que são os níveis de Fubonacci legais ali, pessoal, tá? Essa região que é interessante, né? Com o stop, eu diria, o stop teria que estar abaixo dos 72 ali, tá? Na minha opinião, que são zonas de Open Intras. Esse candle aqui, a gente tem, nesse candlezinho aqui por aqui, a gente tem um grande volume também, acho que vai ser pouco provável o Bitcoin perder esse candle aqui dos 69, tá? É muito pouco provável que ele perca agora, isso aqui tão fácil. Então, se der essa oportunidade aqui, pessoal, tá na minha opinião, zonas de Fubonacci, vale a pena se tentar ainda fazer uma entrada no Bitcoin, mas vai depender dos indicadores, eu vou atualizar vocês na medida que for acontecendo, tá bom? Porque, é, eu vou falar pra você agora que agora, pessoal, se for aqui, compra, porque com certeza, não, vai depender, porque se o Bitcoin fizer aqui, né, um, deixar o volume, voltar pra cá com correção, com Open Intras subindo, etc, o indicador ficando feio, pode ser que não dê a oportunidade de fazer compra, entendeu? Então, é, não tem como adivinhar como o mercado vai se comportar, tu entendeu? Então, por isso, você tem que estar aqui todo dia assistindo aqui os vídeos que eu faço pra vocês, porque eu vou estar compartilhando o que eu estou vendo no Bitcoin no momento e que eu acredito no curto prazo também, tá? Então, não esqueça de deixar seu like embaixo do vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E tente também, pessoal, tá? Que eu vou revisar aqui agora, quando eu voltar lá pra, pra São Paulo, tô voltando pra São Paulo nessa semana, eu vou revisar também sobre o grupo VIP, porque a gente estava com problemas na parte de cadastro do grupo VIP, parece que foi solucionado. Então, se você opera em corretoras como a Bybit, BingX, etc, dá uma olhada como participar. A Bybit, eu tenho certeza que tá funcionando ali, tá? Então, tem bônus lá do canal pra você poder participar, tem BingX, tem BitGash, dá uma olhada, tem todas as corretoras ali que eu utilizo pra você participar como trader afiliado do grupo com acesso vitalício, tá bom? Daí eu vou focar o trabalho muito mais no grupo lá, e vai ter novidades em relação a isso aí, tá? Tá bem lento, porque eu quero fazer um grupo que seja colaborativo, então eu não quero cobrar mensalidade, não é o objetivo que eu quero fazer, tá bom? Por enquanto, você pode participar como membro do canal também, tá bom? Beleza, então, Bitcoin, é isso aí, pessoal. Paciência, eu acho que na região tá esticado aqui, eu tô realizando, não estou comprando nessa região, tá? Deixando claro pra você isso aqui. Quem tá falando pra você comprar aí, tome cuidado, porque o cara quer te vender ilusão e quer te fazer perder dinheiro, porque ele vai ganhar dinheiro provavelmente fazendo isso, tá bom? Eu não estou aqui pra fazer isso, não acho que é a forma correta aí, porque eu tô aqui pra ajudar vocês a performar melhor no mercado, porque o mercado aqui é um mercado difícil, mas se você tiver paciência, tiver como acompanhar os indicadores, você vai conseguir se posicionar melhor, tá bom? Essa que é a ideia. Então, vamos comentar aqui rapidamente sobre as altcoins também, pessoal. Jogo rápido aqui, porque eu preciso realmente daqui a pouco pegar essa estrada aí de novo. Infelizmente, peço desculpas pra vocês sobre isso, mas minha agenda tem sido bem corrida aí, depois de Dubai, vim pra cá com o evento. Mas valeu muito a pena, pessoal. Pra mim solidificou muita coisa aí, muito legal mesmo. Então, vamos lá. Pessoal, sobre as altcoins aqui, tive até essa pergunta aqui do... Pergunta aqui, se eu não me engano, aqui do Roger, aqui, ó. Roger Prado perguntou aqui pra mim. Gosto muito dessas análises. Você comentou que ver o capital sendo Bitcoin para aí, para o Ethereum, mas o gráfico do solo até vem renovando ao time high faz tempo. Poderia falar sobre isso? Tá, se o Solano tá performando melhor que o Ethereum. Beleza. Outro ponto. Você tá com receio de janeiro fevereiro em função do quê? Não acredito que o Fed vai promover expansão monetária além de corte de juros? Pessoal, a gente teve inversão na curva de juros, tá? A gente tem também o ano novo chinês, tem Natal também. Depois do Natal, o Natal o pessoal começa a vender também, realizar pra poder, né? A gente sabe como é que é. Comprar coisas pra família, etc. Tem custos, né? O pessoal tinha férias, etc. Mas eu acho que, principalmente pela inversão na curva de juros, também o pivô do Fed aí, pessoal, e agora tivemos a resolução das eleições americanas, tá tudo resolvido, não tem mais muito o que resolver, entendeu? Agora é questão geopolítica somente, mas eu acho que inversão na curva de juros, na minha opinião, com o mercado esticado assim, eu acho que é complicado, eu acho que a gente pode fazer correções ainda aí, nos próximos meses, principalmente janeiro aí, acho que pode ser um mês ruim pro mercado, tá bom? Então, tenta aproveitar essa alta aí até dezembro, começo de dezembro, porque acho que a coisa pode ficar um pouquinho complicado, geralmente o mês de dezembro, final de dezembro ali não é um mês tão bom assim, pela coisa que eu tinha visto, tá? Então eu tenho que verificar até esse dado pra ver como é que tá. Agora vamos falar sobre a Solana e Ethereum também, que o pessoal tá me perguntando bastante sobre isso. Pessoal, é o seguinte, o que você tem que acompanhar em relação a todas as altcoins é em relação ao gráfico do BTC. Eu falei sobre a XRP também, o XRP aqui rompeu o topo anterior, mas o que eu falo pra você sempre, pessoal? A gente tem que fazer esse rompimento, e agora fazer um pivô de alta, tá? Pra mostrar que a gente tá revertendo essa tendência aqui no curto prazo do XRP, tá bom? Isso é muito importante. Olha aqui esse exemplo que eu comentei pra vocês aqui. A gente fez aqui um fundo duplo nessa região, rompemos o topinho ali daquela região e depois não fizemos o pivô de alta. A gente continuou abaixo aqui, entendeu? Então tome cuidado pra não pular especialmente nessa região aqui. Esperem o pivô de alta. Pivô de alta aconteceu, opa, a XRP reverteu a tendência com o Bitcoin. Beleza, agora eu vou me posicionar mais em XRP. Assim que você tem que fazer, esperem uma reversão de tendência das altcoins em relação ao Bitcoin. Que daí você vai poder surfar uma tendência de alta dessa altcoin ou dessas altcoins em relação ao Bitcoin. Essa sim que a estratégia você tem que fazer, tá? No CoinMarketShakeup aqui você pode ver as principais altcoins em capitalização. Você pode ver que a segunda aqui, o Ethereum, né? Depois Solana, BNB, XRP, você tem que olhar uma inversão de tendência em relação ao Bitcoin. Nem o Ethereum fez. A Solana está em tendência de alta, tá? A Solana está em tendência de alta com o Bitcoin, só que tá esticado, pessoal. Já fiz análise sobre a Solana também. Eu vou deixar o link pra vocês aqui sobre a Solana. A Solana... Só um momentinho. Então a Solana está em tendência de alta em relação ao Bitcoin, só que ela está esticada, pessoal, tá? Então assiste análise que eu fiz da Solana falando sobre isso. Eu acho que a Solana, você tem que estar de olho pra realizar, na minha opinião, não ficar querendo se expor mais Solana, tá bom? E esperaria... Eu tenho uma abordagem muito mais conservadora no mercado, pessoal. Sabe por que eu tenho uma abordagem conservadora? Vou te dizer por que eu tenho essa abordagem mais conservadora no mercado. Porque simplesmente, se você tentar ficar acertando fundo, tentando fazer DCA em altcoin, tentando acertar fundo, pode ser que esse fundo nunca venha e você vai se enterrar num buraco, cara. Você vai se enterrar num buraco, você nunca mais sai desse buraco, tá bom? Tem gente até hoje tentando sair do buraco aí. Ontem aparece o Monero aqui na Copa, eu fiquei com pena do cara falando do Monero, cara. Monero, cara, simplesmente não vai funcionar, entendeu? Não adianta, pessoal, é o Bitcoin que importa. Altcoin você pode se enterrar e nunca mais sair, tá? Acho que tá muito próximo de um buraco acabar, tá? O buraco tá chegando no fundo das altcoins. A gente tá muito próximo disso. Mas você não quer se enterrar mais um pouco, porque se uma altcoin cai em relação ao Bitcoin mais 20%, 10%, cara, é difícil, é um prejuízo grande. Então espere uma reversão de tendência, e daí você surpa a tendência, beleza? Assim que você quer abordar. Então, eu acho que o dinheiro... Eu acho que assim, ó... Você tem que ficar de olho no Ethereum. Primeiro o dinheiro do Bitcoin vai pro Ethereum, vai pra Solana, vai pra BNB, vai pra XRP, tá? Dogecoin também. Nessas altcoins tem que se olhar sempre para o BTC, tá? Se a gente voltar aqui na XRP... Opa! Dinheiro entrou pra XRP. Interessante. Vamos esperar o pivô de alta aqui. Espera o pivô de alta. Botam aqui um alarme nessa região também aqui. Eu vou botar um alarmezinho nessa zona aqui pra ficar de olho na XRP. Aqui um alerta também. E vale a pena também colocar um alerta na XRP, talvez por aqui, talvez, né? Talvez se você quiser se pôr a XRP apostando no pivô de alta, você pode fazer um fibonacci aqui e tentar fazer. Eu vou botar um alerta aqui no fundo também, tá? Pra garantir, pra ficar de olho, porque pode ser que a gente renove o fundo aqui também, tá bom? Essa aqui a gente não reverteu a tendência ainda, tá, pessoal? Vamos pegar aqui também o ETH. O ETH BTC você já sabe, né? Então a gente tá ainda aí renovando fundos, né, pessoal? A gente não reverteu a tendência do ETH BTC. Eu comentei lá em Dubai, quando tava com vocês lá, comentei, pessoal, esperem aqui. A gente deu a explosão pra cima no ETH, ó. É importante... Rompemos a região do quadro de 0.04. Comentei pra vocês sobre isso. Ótimo, tá? Só que a gente precisa fazer agora um pivô de alta, ó, pra reverter a tendência. Não fizemos isso. A gente fez aqui uma continuação do movimento, tá bom? Então a gente tá muito próximo, mas esperem uma reversão de tendência. Esperem realmente uma reversão de tendência pra você poder tentar buscar aqui agora uma... Tenho uma certeza que a gente tá buscando um fundo do ETH aqui em relação ao Bitcoin. Por enquanto esse fundo não veio, tá? Tá muito próximo, na minha opinião, com certeza. Só que eu acho que as altcoins pumpando aí, fazendo pumps com Bitcoin em zonas esticadas aí, na minha opinião, é um cenário... Pode ser um sinal pra você cair fora do mercado, né? E não tá dando all-in, na verdade, tá, pessoal? Então, mas vamos lá, né? Pode ser que a gente dê uma oportunidade de surfar as altcoins nos seis meses aí, sim. Tá bom? O Bitcoin fazer mais uma explosão pra cima e a gente ter um topo no mercado, pode ser isso que acontece também. Eu vou atualizando vocês, tá? Mas o ETH não reverter a tendência, tá? BNB, vamos puxar BNB também aqui. BNB, BTC, você não tem que analisar todas as altcoins assim para BTC. BNB e BTC também, pessoal, tá te fazendo aqui, ó, queda, tá? Fizemos correção aqui agora na BNBC, tá formando aqui uma cunhazinha, ó, tá bom? E a gente pode vir mais abaixo aqui ainda, tá bem esticado, né? A BNB, ela valorizou muito em relação ao Bitcoin, tá bom? Mas ela tá na tendência de alta aqui e isso aqui é uma cunhazinha que pode sim, nessa região, dar uma oportunidade da BNB em relação ao Bitcoin, tá? Nessa zona aqui, ó. Poderia corrigir aqui, pelo menos aí, mais 30% em relação ao Bitcoin. É possível, né? Não sei, ou ela estoura aqui para cima em breve aqui, se ela fizer essa continuação aqui a romper essa zona em relação ao Bitcoin, fazer isso aqui, um rompimento, pode ser que fique interessante em relação ao Bitcoin. Mas espere, então, um rompimento para você fazer uma exposição na BNB porque você pode ainda sofrer mais 30% de correção em relação ao Bitcoin, tá bom? Solana, em relação ao Ethereum, foi a pergunta do Roger ali, Solana e ETH. E, aliás, se você tiver perguntas boas aí, eu vou, sim, fazer o possível para responder. Deixa eu puxar aqui o gráfico, acabei perdendo aqui. Solana e ETH, ó. Ó, o gasto do Solana e ETH tá na tendência de alta forte, né? Isso aqui, sim, pessoal, interessante. Tá bom? Só que mostra que, opa, você quer comprar uma tendência aqui que tá esticada aqui, a Solana subiu aí, sei lá, em relação ao ETH, subiu horrores aí, né, pessoal? Você quer comprar um negócio assim? Eu acho complicado, entendeu? Eu acho que um ativo que subiu 830% aí em relação ao outro, você pode, por enquanto, a tendência é de alta. Você pode surfar. Se você tá nessa tendência aqui ainda, você tá mais posicionado em Solana do que Ethereum, eu acho que faz sentido, tá? Mas, tem cuidado, porque em algum momento essa tendência pode reverter, né? Mas eu acho que o ETH, realmente, pro first take aí, na minha opinião, a tendência é perder em relação à Solana. A Solana tem taxas mais baratas, a Solana tá mais... Tem muita coisa rodando na Solana agora, só que eu acho que é um ativo também completamente centralizado, na minha opinião, e eu acho que não tem futuro nenhum, tá, pessoal? Tudo que roda na Solana, tudo que roda no Ethereum, vai rodar no Bitcoin. Isso foi claro, por exemplo, que a gente teve aqui nas palestras aqui do Anacópolis. O pessoal da Lightning viu, mostrou muita coisa interessante e, realmente, muita coisa que hoje roda nas altcoins vai rodar na rede do Bitcoin, seja na rede, na camada 1 ou na camada 2, tá bom? Então, eu acho que Solana tá interessante aqui, mas em relação ao ETH, e você pode fazer qualquer análise assim em relação a qualquer altcoin, tá? Inclusive, eu ensino isso aí lá pros membros. Você pode operar qualquer altcoin em relação a outra fazendo longs e shorts, né? Você faz um red, você surfa uma tendência de alta. Por exemplo, se eu quero surfar, por exemplo, Solana... Alguns gráficos não tem, tá? Solana por BNB, por exemplo, aqui. BNB. Não sei se vai ter isso aqui, ó. Tem, ó. Você pode fazer, por exemplo, um long na Solana, um short na BNB. Você tá surfando essa tendência de alta aqui, ó. Tá bom? Então, assim que você pode fazer pra também ganhar dinheiro no mercado, você pode entrar no long e short, num redzinho, você vai surfar essa tendência de alta aqui, daí você vai, provavelmente, grande chance de você ganhar dinheiro, tá? Você vai ganhar dinheiro no long, perder dinheiro no short, você vai ganhar mais um long e perder menos no short, tá bom? Essa é uma estratégia que eu uso também aqui no mercado pra operar uma altcoin contra a outra, tá certo? Então, pessoal, as altcoins não mostraram ainda sinal de reversão, a dominância do Bitcoin também, outro ponto importante, a dominância do Bitcoin, ela tá ainda aí, tá numa região que poderia buscar essa região aqui em 65, na minha opinião, acho que vai lá, tá? Então, tome cuidado aí, acreditando que agora formamos topo pra dominância, eu acho que não, esse topo vai ser reconfirmado se a gente perder esse fundo aqui de 58, tá? Por enquanto, a dominância tá forte ainda, tá? Se começar a perder os 58, realmente, a gente pode ter as altcoins aí perfumando legal, beleza? O Bitcoin pode ficar nesse range agora em cima, né? Enquanto as altcoins podem performar se reverter a tendência em relação ao Bitcoin, mas tome cuidado pra não dar win em altcoins aí, pessoal, tá? Na minha opinião, a dominância ainda da Bitcoin vai muito mais além, beleza? Então, pessoal, eu acho que é isso pra vocês aí, não sei se eu consegui passar tudo que é importante aí, tá bom, pessoal? Desculpa o vídeo longo, mas pego a estrada amanhã, de repente, eu consigo fazer uma análise melhor pra vocês, se você tiver algum ponto que você quer que eu fale aí na próxima análise, comente abaixo pra mim que eu vou tentar responder com certeza no próximo vídeo, não deixe de me acompanhar também no Instagram que eu tô respondendo as perguntas de vocês por lá, deixa o likezinho também que é extremamente importante e a gente se vê então na próxima, um abraço e boa, que dia é hoje na verdade, tô até perdido aqui, boa terça-feira, valeu pessoal, até mais. Tchau, 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 tchau.